Jorge Lúcio é claro, diretamente do Bar da Amizade, lembrando que tá gravando tudo aí, João Carlos Cedês Aê, professor Dias, forte abraço, obrigado pela presença de vocês Agradecer aí, a galera dos patrocinadores, a galera da JNCOTAB, o doutor Adarlane Veras, ao empresário Erarnos Mo Silva Também a galera dos produtos de limpeza, retiro, ao empresário Lourival E a galera marcando presença com a gente, Júnior Rodrigues, professor meu velhador Também nossa amiga, Kete, tio Cristóvão, comercial retiro Também a galera da Tornearia, Neto Bocoió, François Júnior, Nath Aroujo Financeira Empresa e Beto Artes Visamos aí que temos diversos tipos de tiragosto, creme de galinha, carne de porco, frango, carne de sol, calabresa e panelada Sarapatel, picanha, salsicha não, mas tem picanha, tem picanha, vamos nessa Jorge do Ceglado, bora trazer informação pra galera Valdinado tá com a gente Nosso amigo Raimundo também Esse óculos aí é bom, que nada que é ruim atinge o cara Eu penso no óculos respeitado Seja bem-vindo nosso amigo Raimundo Nossa amiga Tatiane Ramos Nosso amigo Valdinado, todo mundo, toda a família Obrigado pela presença Sucatão Pires, toda a família Pires marcando presença Forte abraço Vamos nessa, bora Pires Veículo, nossa amiga Cleófia O canal de João Carlos de Deus, expertina no Youtube Eita Avis aí que eu cheguei, eu tô doida pra dançar, quem não aguentar tá sai do bem Velha não me calcinha, tô invisível pra favor Eu não quero nem saber, problema de que não tos Eu tos e vai pra vencer Vai dançando, vai, vem crescendo, vem E o meu Biseiro é bom demais Avisa aí que eu cheguei Eu tô doida pra dançar Que na meitada sai dormir Melhor não me copiar Tô invisível pra popó Eu não quero nem saber O problema de quem não gosta Bora jogar, salve! Que vai dancendo, vai Vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai Vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai Vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais Vai dançando, vai Vem dançando, vem Que o meu piseiro é bom demais O canal de João Carlos e Cidês Esperantina no YouTube E aí da Forrazinha Jorge do Ciclado, Eclético de Vene Vai Forrazinha Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrou no bota pra gerar E o forrazinha que tá boa demais O bota da pressão, a gente bota é no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrou no bota pra gerar E o forrazinha que tá boa demais O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrou no bota pra gerar E o forrazinha que tá bom demais O bota da pressão, a gente bota é no piseiro Cheguei no bar, botei a nega pra dançar Se requebrou no bota pra gerar E o forrazinha que tá boa demais O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro O bota da pressão, a gente bota é no piseiro Jorge do Ceglado, em nome de AFT, agência de turismo Lave meu carro, posto de lavagem Hortifruti, nossa senhora do carro Para todos os medicamentos Ferro e Arte, nosso amigo da News Bora Ismael, Corros e PVC Jovemô O canal de João Carro e CDs Esperantina no Youtube Acesse Repertório do Pra cima, vem Amiga minha, chamou as duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucura Na, 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 na Eu sou princesinha, tá do jeito que eu adoro Se fazer barulho, se marca, pedira, pô Vai rolar a mistura, eu já volto se retirar É nós pra toda a cama, só parou pra registrar Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Eu disse na, 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 na Hoje tem bem Maça na varanda, eu disse na, 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 na Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Eu disse na, 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 na Vai ter gente de fruta e fumaça na varanda Eu disse na, 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 na Bora, Gabriel Aparece uma confecção É a cara do Gabriel Bora, edição Gravando tudo, João Carlos Silêncio Amiga minha Chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucura Na, 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 na Essas princesinhas, todo jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar mistura, já pode se preparar É dois quatro na cama, só paro pra registrar Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Eu disse na, 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 na Queijo de fruta e fumaça na varanda Eu disse na, 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 na Hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gente de fruta e picanha na varanda Hoje tem na, 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 na Mas hoje a cama surta e eu não quero ir embora Hoje tem na, 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 na Vai ter gente de fruta e picanha na varanda Hoje tem na, 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 na É JT Vai lá seu Zequinha Show! Para o professor Disco Gê O final de jogar com esse vez Esperitinho do Rio de Janeiro Para o meu garoto O Paridão já tá tocando E o JP tá suingando É desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que a tenda tá dançando O JP tá tocando E o suingando já tá rolando O desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que elas tão doçando Gerald E o Paridão já tá tocando O JP tá suingando O desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando E o JP tá suingando O desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Aí vai, olha o Paridão Aí vai, olha o Paridão Vai o JP O JP tá suingando O desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Olha que o Paridão já tá tocando E o JP tá suingando É desmantê-lo na bagaceira Aumenta o som que ela tá tocando Aumenta o som que ela tá dançando Aumenta o som que ela tá dançando Aumenta o som que ela tá dançando Pra cima, repertório O bom Jorge do Seclado É clássico diferente Bota pra descer Vamos nessa Gravando tudo, João Carlos CD Bota pra gravar Bora dançar com a Raílias Vai, Luciano Hoje, vem lá Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou Agora eu tô legal Você foi só brincar Um encontro casual Aí falou pra mim Que não era pra pra chorar Você era casado Não podia separar Sai daí, menino Da minha vida cuido eu Você vai ficar chorando, bebê Chora, vai! Chora, bebê Chora, bebê E essa dançosa aqui Nunca mais você vai ver Chora, bebê Então chora, bebê E essa dançosa aqui Nunca mais você vai ver Chora, bebê Chora, bebê E essa dançosa aqui Nunca mais você vai ver Chora, bebê Então chora, bebê E essa dançosa aqui Nunca mais você vai ver É pra dançar Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Passar a noite toda sozinha com você Mas isso já passou Agora eu tô legal Você foi só um tricão Encontro casual Aí falou pra mim Que não era pra pra chorar Você era casado Não podia separar Sai daí, menino Da minha vida cuido eu Você vai ficar chorando, bebê Chora! Chora, bebê Chora, bebê Chora, bebê E essa dançosa aqui Nunca mais você vai ver Chora, bebê Chora, chora, vai! E a sala da sosa aqui nunca mais você vai ver Meu patrão deus de mãos e eletro Salão Carine Cabelos Agora minha rainha do piseiro, Alô Rose Eu nunca pensei que eu te amava Mas meu coração me enganava Quando percebi que eu te queria A distância já nos separava Eu nunca pensei que eu te amava Mas meu coração me enganava Quando percebi que eu te queria A distância já nos separava Longe de você estou, só sei o que me restou A paixão me dominou E agora sou fio de amor Já não sei mais o que fazer Estou longe de você A solidão me apavora Agora sou fio de amor Eu nunca pensei que eu te amava Mas meu coração me enganava Quando percebi que eu te queria A distância já nos separava Eu nunca pensei que eu te amava Mas meu coração me enganava Quando percebi que eu te queria A distância já nos separava Longe de você estou, só sei o que me restou A paixão me dominou E agora sou fio de amor Já não sei mais o que fazer Como estou longe de você E a solidão me apavora E agora sou fio de amor Jorge no teclado E tem mais uma Jorge no teclado Ao vivo Eclásica e diferente Nosso amigo Gonzaga Professora Belinha Forte abraço Sejam bem-vindos Diretamente do Bar da Amizade Vamos nessa A solidão me perguntou Por que você não está aqui Fiquei tão triste de paixão Chorando ao ver você partir Não foi querido te beijar Foi você que me abandonou Vem me ver, meu amor Já faz um ano eu sem você Dói demais meu coração Na esperança de viver Oh, você é uma grande paixão Não foi querido te beijar Foi você que me abandonou Vem me ver, meu amor Já faz um ano eu sem você Professora Belinha, aquele abraço Dói demais meu coração Dói demais meu coração Dói demais meu coração Da esperança de viver Com você é uma grande paixão Não foi querido te beijar Foi você que me abandonou Vem me ver, meu amor Alô, minha Lúria Para todos os medicamentos com a gente E tem mais uma Bora, Jorge Vem que eu quero o teu amor Vem que eu quero o teu calor Amor, eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo Remexendo de prazer Ai, 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 quero você Vem que eu quero o teu amor Vem que eu quero o teu calor Amor, eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo Remexendo de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com o seu amor Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com o seu amor Vem chamegar, vem adançar Eu quero ver poeira subir no chão Vem chamegar, vem adançar Eu quero ver poeira subir no chão Vem que eu quero o teu amor Vem que eu quero o teu calor Amor, eu sinto falta de você Quero sentir teu corpo no meu corpo Remexendo de prazer Ai, 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 quero você Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com o seu amor Quero ter você aqui perto de mim Só você me faz feliz com o seu amor Vem chamegar, vem adançar Eu quero ver poeira subir no chão Vem adançar Vem balançar Eu quero ver poeira subir no chão Vem adançar Vem chamegar Vem balançar Eu quero ver poeira subir no chão Eu quero ver poeira subir no chão Vem chamegar Vem balançar Eu quero ver poeira subir no chão Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar É pra dançar Forró Show Ao vivo Jorge do Ceglavo Ao vivo Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Quando ela chega no bairro Chama logo atenção A rainha do piseiro Ela é pura sensação Ela vem me provocando Balançando o piseirão Desce novinha Vai descendo até o chão Senta, senta, senta Vai acontecer A rainha do piseiro Ela volta é pra beijer Fica diferente Fica diferente Fica diferente Balançando O bumbu Olha aqui Fica diferente Fica diferente Balançando Balançando Vai! Fica diferente Fica diferente Fica diferente Balançando O bumbu Olha aqui Fica diferente Fica diferente Fica diferente Balançando O bumbu Quando ela chega no bairro, ela faz acontecer A novinha se garante, ela bota é pra descer Com ela eu faço tudo, faço tudo e muito mais Desce novinha, desce pro papai Ela chega no bairro, ela faz acontecer A rainha do briseiro, tá botando é pra descer Fica diferente, fica diferente Fica diferente, balançando Fica diferente, fica diferente Fica diferente, balançando Fica diferente, fica diferente Fica diferente, balançando Fica diferente, fica diferente Fica diferente, fica diferente Fica diferente, fica diferente Teve tanto lugar, foi logo debaixo do sul Fica diferente, fica deem, pode não Fica diferente, se enganaram Tem que acender a luz, rainha, senão dá se desfile Fica diferente, fica diferente A novinha já chegou, toda empinadinha Ela vem se reparando, balançando a budinha Vem, 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 balançando a budinha Desce, 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 balançando a budinha Vem, 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 balançando a budinha Desce, 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 balançando a budinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela vem se rebolando, balançando a budinha A novinha já chegou, toda empinadinha Ela vem se rebolando, balançando a budinha Vem, 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 tá dançando a budinha Desce, 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 desce Balançando a budinha Vem, 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 tá dançando a budinha Desce, 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 desce Balançando a budinha Vem, 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 tá dançando a budinha Desce, 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 desce Balançando a budinha Vem, 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 tá dançando a budinha Desce, 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 desce Balançando a budinha E o nome dela é Adriana E também é farroseira Jornal do farró, menino É sem tirar de dedo, repertório bom Para Dimas, para da paz Sargento Almeida com a gente Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Atenção na sarina Quando te vi na penteada e dança mexendo do ponto lá e pra cá E embaixo, em cima, mexendo o seu Aí eu te chamei pra dançar Aí eu te chamei, vamos lá E dançamos juntos a noite inteira E dançamos juntos... Atenção na sarina Olha, Elias Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Quando de mira, fecha de dança, mexe no pulmão pra lá empalhar E embaixo, em cima, mexe no céu Aí eu te chamei pra dançar Aí eu te chamei, vamos lá E dançamos juntos a noite inteira E dançamos juntos Vai dançando, vai! Rebala, 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 rebala Rebala, 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 rebala Olha só 5 da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O entro de dreja é o terceiro Eu tô pra lá de meio Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente dela No vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Na cidade da minha morrida eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morrida eu chorei Bora seu Zequim Cadê o Antônio que não é mais cabeludo? Oh, saudade do Márcio Cunhara Olha a sangue na manhã e de amanhãzendo Na vida ainda tem calado, corre No litro de dreja é o terceiro Eu tô pra lá de dêvido Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas a mente dela No vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morrida eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Saudade da minha morrida Como diz meu amigo Márcio Linhares É um ladrão, é bicho desgraçado Olha, Joelzão Olha o balançado Jorge no secado É fértil de ferência Simbora O canal de fogar Vira esse veículo tá com a gente Júbio e misturado É poder ser assim Pra que tu foges em mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebê da balada e o seu fim do rolê Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda gostosa a gente faz Te dou o love do Evan Essa patinha gostosinha a gente vai ter de manhã É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai ter de manhã Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Tu vai andar aqui na minha casa Bora, bora, descaveteireiro Homem é crescer, vamos lá Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai, ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Vó! Fabrício Jacques, nossa amiga Diana Tá com a gente MP Produções, nossa patroa Lucien Su, 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 catão Bora, Flavinho, bora, Flavinho Bora, Pires Flavinho, Pires É que tu sonha de mim É que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada e o sufrido Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda gostosa, gente Mas te dou um love, tu é fã E a rainha do piseiro vai dançar Até de manhã Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho Bora, Flavinho, cabeludo Tu brota aqui na minha casa É o fim da rota Te dou um love, tu é fã Essa padinha gostosinha A gente vai ter de manhã Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai ter de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, safadinho A gente vai ter de manhã Ah, 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 ah É tu pedindo um papio Botando a gente vai Simbora minha banda Capricha, João Carlos Sedete tá gravando tudo Chama o Rodiná Mostra pra quem tu rei pra dançar Chama minha ragueirama Reim descendo, reim representando Manda boa Ai, papai Chegou Chegou O Coroa Boy de Esquerantina Nonato Tangerina Laranja Eu quero o touro abarrado Eu quero o touro abarrado No pé da caixarão No pé da caixarão Me abarre o touro No pé da caixarão Tem compadre o tecido Daqui a pouco entra E o forró vai topar Pra mais um fim de semana Eu desço e tomo cana No som do forró pegado E o váquer é testado Pra mais um fim de semana Eu quero o touro abarrado No pé da caixarão Mas me abarre o touro No pé da caixarão Mas eu quero o touro abarrado No pé da caixarão Me abarre o touro No pé da caixarão Olha e preste atenção No chão o meu coração Se você não me erdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher A bebê no cabaré Agora que eu desocinei No pé Olha, escuta A culpa não Foi só minha mãe Dos amigos de bar Me levaram Agora você vai ter que me perdoar Olha, escuta A culpa não Foi minha mãe Dos amigos de bar Me levaram Agora você vai ter que me perdoar É quem? A rocha Valdiná Olha, feche a tensão O chão o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra beber do cabaré Agora vivo só liso Sem carro e a pé Olha, escuta A culpa não Foi só minha mãe Dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Olha, escuta A culpa não A culpa não Foi só minha mãe Dos amigos de bar Me levaram Agora você vai ter que me perdoar A música da Rainha do Piseiro O retorno Alexandre Tem padrão de elegância Ela é topa essa mulher Arranhando o Piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebalando Do forró Ela tem padrão de elegância Ela é topa essa mulher Com a sua bota no pé Já vem chamando atenção A Rainha do Piseiro Do forró É a sensação Tem padrão de elegância Ela é topa essa mulher Arranhando o Piseiro Com a sua bota no pé Ela chega diferente Vai chamando atenção Vai dançando e rebalando Do forró É a sensação Já vem chamando Vai Ela é topa essa mulher Com a sua bota no pé Já vem chamando atenção A Rainha do Piseiro A Rainha do Piseiro Do forró É a sensação Galera do Piseiro Galera do Canto da Palmeira Marcando presente com a gente Forte abraço O final de João Carlos Vou chamar a Rainha do Piseiro Vou chamar uma charada Pro meio do salão A galera se agita Quando a gente dança mais Vou mostrar pra todo mundo Como é que a gente faz Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera vai atrás Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera Ei, gatinho Chega, vem pra cá Vem dançar O meu Piseiro Quero ver sua vinha Ei, galera Chama da pressão Isso é Jorge do Ciclado Se arrochando Porração Vai Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera vai atrás Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai Chama da pressão Bora, coruja Vinte semanas chegou Vou cair do piseiro Me chamaram a charada Pro meio salão A galera se aceita Quando a gente toca mais Vou mostrar pra todo mundo Como é que a gente faz Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera vai atrás Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera Ei, gatinho Chega, vem pra cá Vem dançar O meu Piseiro Quero ver sua vinha Ei, galera Chama da pressão Isso é Jorge do Ciclado Se arrochando porração Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera vai atrás Vai, vai, vai Os forrozeiros dançam mais Vai, vai, vai E a galera Show! Bora, toca, mano! Bora trazer sucesso apaixonado aí A galera do Sucatão Pires Pires Veículo Pediu uma sequência de Seresta A gente atende com todo carinho Jorge dos Teclados Botando pra gerar Atendendo os pedidos aí Vamos lá Vamos lá ver Gravando tudo João Carlos CDs Ao vivo Chama! Essa aqui é a pedida Do nosso amigo Raimundo Valdinau que pediu Valdinau aí, ó Vamos nessa? Faltou o Genese Na guitarra Cadê o Zé Filho do Baixo? Bora o Ederson! O canal de João Carlos CDs Esperantina no YouTube Acesse Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando uma paixão Preciso te ver Te amar outra vez Sem você não sei Não dá pra viver Tudo que faço Me lembra você Te vejo ardente Me dá prazer Vou me esquecer Se foi você Foi você Que me ensinou a amar Amar Tudo que faço Me lembra você Nossa história de amor Não dá pra esquecer Te ver meu amor Na luz do luar Sei que um dia Eu vou te encontrar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra te beijar Pra te amar Simbora, vai! Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando uma paixão Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando uma paixão Tudo que faço Me lembra você Nossa história de amor Não dá pra viver Te ver meu amor Na luz do luar Sei que um dia Eu vou te encontrar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra te... Bora jogar o seu mês Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando uma paixão Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando uma paixão Como foi lindo As noites de verão Filhas estrelas a brilhar Iluminando a paixão Quando foi lido As noites de verão Vindo estrelas a brilhar Iluminando a paixão E aí, Maluçom! E aí, Maluçom! Eita, a música boa que eu amo cantar! Show especial pra galera da BUNI Baluçom Raimundo, Baldiná, Tatiana Ramos Vai! A música do Baldiná Antônio que cortou os cabelos Dentro da Revolta Esprata Tocando os piseiras, PT jogando na cara Na mira do flash, na palma, nós pés de marcha E tu faz stories, dentro da Revolta Esprata Senta nós e tromba, nós maiores derrubada E tu faz stories, senta, senta gostosa Tocando os cabaias, PT jogando na cara Na mira do flash, na palma, nós pés de marcha Senta nós e tromba, nós maiores derrubada E tu faz stories, dentro da Revolta Esprata Tocando os cabaias, PT jogando na cara Na mira do flash, na palma, nós pés de marcha Ai meu Deus, vai Tileu Bebidas Homem doidor Olha o braço da menina, Tileu, pode arranjar a cara Bate Francinete Francinete Bebidas Amanhã do depósito João Carlos C.T. está gravando tudo Vamos cantar de Lênia Bó, se bó, escuta Especial pro vaqueiro O canal de bom carro, e você fez Especial pro vaqueiro Bora, Razonão A galera da Lagoceica Bora, Leandro Cavalo selado, colombas, bora Balança, curral, minha vez É agora A louva cheira, me passa a ser rápido Na ponta do cal, quero ver o que eu brilhado Cavalo selado, colombas, bora Balança, curral, minha vez É agora A louva cheira, me passa a ser rápido Na ponta do cal, quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé Cavalo selado, colombas, bora Balança, curral, minha vez É agora A louva cheira, me passa a ser rápido Na ponta do cal, quero ver Cavalo selado, colombas, bora Balança, curral, minha vez A louva cheira, me passa a ser rápido É um litro de trá O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé Onde tem palma, eu tô no meio Sempre batejado, eu tô no meio Eu sou no clasar Onde tem palma, eu tô no meio Sempre batejado, eu tô no meio Eu sou no clasar Vai menino, vai! O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Quebra o banho, não fica em pé O combustível do vaqueiro É um litro de trá E que bebeu no gargalho Puxa o fome, Jorge Cadê o óculos do Raimundo? Cadê? Pense no ovos, no ovos daquele ali, nada que é ruim atinja a pessoa Eita porrazão, diretamente dos Bata a amizade, meu patrão Antônio que cortou os cabelos, bata a amizade Que bom, chegou o fim de semana Eu vou é dançar Essa noite eu vou fugir Eu quero é varriar Eu não dou satisfação Sem ter hora pra voltar Tô no meio do piseiro Hoje eu quero é varriar Que bom, chegou o fim de semana Eu vou é dançar Tô no meio do salão Hoje eu quero é varriar Não dou satisfação Sem ter hora pra voltar Tô no meio do piseiro Hoje eu quero é varriar Eu vou beber, eu vou fugir Hoje eu quero é namorar O povo tá chegando aí E a festa já vai começar Eu vou dançar agarradinho Sem ter hora pra parar Eu vou beber, me divertir Simbora no piseiro Eu vou beber, eu vou curtir Hoje eu quero é namorar O povo tá chegando aí E a festa já vai começar Eu vou dançar agarradinho Sem ter hora pra dançar Vamos beber, eu vou beber, eu vou beber, eu vou mexer Vem comigo, ó Rosa Hoje eu quero é varriar Hoje eu quero é varriar Hoje eu quero é dançar Essa noite eu vou curtir Hoje eu quero é varriar Eu não dou satisfação Sem ter hora pra voltar Tô no meio do salão Hoje eu quero é varriar Eu vou curtir, eu vou Hoje eu quero é namorar O povo tá chegando aí E a festa já vai começar Eu vou dançar agarradinho Sem ter hora pra voltar Eu tô no meio do piseiro Vem comigo, vem dançar Eu vou beber, eu vou curtir Hoje eu quero é namorar O povo tá chegando aí E a festa já vai começar Eu vou dançar agarradinho Sem ter hora pra parar Vamos beber, se divertir Hoje eu quero é namorar Vem comigo, vem rainha do piseiro Tem putaria e forró Pra quem chegar primeiro E vem comigo, minha rainha do piseiro Tem putaria e forró Pra quem chegar primeiro Hoje ela quer dançar Hoje ela quer dançar Quero dançar forró Até de abrigada Hoje ela quer dançar Hoje ela quer... Quero dançar forró Até de madrugada E vem comigo, vem cair no piseiro Tem putaria e forró E vem comigo, vem rainha do piseiro Tem putaria e forró Pra quem chegar primeiro Hoje ela quer dançar forró Hoje ela quer dançar forró De volta De volta E vem comigo, rainha do piseiro E tem cair no piseiro E tem cair no piseiro Pra quem chegar primeiro E vem comigo, vem dançar O meu piseiro E tem cair no piseiro E tem cair no piseiro E tem cair no piseiro Alô, comando Hoje ela quer dançar Hoje ela quer dançar Quero dançar forró Até de abrigada Seu Zequinha Hoje ela quer dançar É de dentro que tá me chamando Alô, seu Zequinha Atenção, seu Zequinha E vem comigo, vem cair no piseiro Tem putaria e forró Pra quem chegar primeiro E vem comigo, vem cair no piseiro E tem cair no piseiro E tem cair no piseiro E vem comigo, vem cair no piseiro É verdade Bora, Jorge Arrocha, seu Zequinha Rainha do piseiro Tá me chamando Pra dançar forró, seu Zequinha Chama, seu Zequinha Bora, Bies Te levanta, Bies Quando eu chego no forró A galera se agita Quando eu chego no forró A galera se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Quero ver Agora vai Quando eu chego no forró Todo mundo se agita Quando eu chego no... Branca, Branca Dá o homem aqui pra frente Oi Isso, acertou Eu quero ver Vai Peste pra cá Peste pra lá Peste pra cá Peste pra lá Peste pra cá Peste pra lá Vem balançando Peste pra cá Peste pra lá Acunha, seu Zequinha Ó o braço da sua menina Pra não arrancar Isso Aí não pode esfregar não Pode esfregar não Quando eu chego no forró Todo mundo se agita Quando eu chego no forró Todo mundo se agita Todo mundo balançando Sacudindo no piseiro Todo mundo balançando Eu quero ver Quando eu chego no forró Todo mundo se agita Quando eu chego no forró Todo mundo se agita Não pode não Se não se cai Todo mundo balançando Eu quero ver Peste pra cá Peste pra lá Vem balançando Peste pra cá Peste pra cá Acertou o passo Ó o sucesso da jumenta Papai A pedida aí João Carlos Você gravando tudo aí Olha a jumenta A jumenta do Pires Eu comprei uma jumentinha Jumenta de estimação Eu comprei minha jumentinha Jumenta de estimação A galera do piseiro Tava aqui no meu baião Vamos lá Espera a tida Vai tocar meu forró A jumentinha faz Ô jumenta malvada Ô pôlda E a jumentinha faz Lá do estimação Vai A jumentinha de vai Eu comprei uma jumentinha Jumenta de estimação Eu comprei minha jumentinha Lá dos tabuleiros Do canto da palmeira Bora ver essa Simbora da jovem E a jumentinha faz Olha o balançado Olha o swing Olha o balançado Vem Simbora Dia 29 de julho Sabadão 29 de julho Lá na Barroca Amarela Tem Jorge dos Teclados Em nome do meu patrão Jair Essa galera do Mercadil Esquinão Sexta-feira No canto da palmeira Amanhã Segunda-feira Lá no Na cidade do Bem-Gorão É nóis Eu comprei minha jumentinha Jumenta de estimação Eu comprei minha jumentinha Jumenta de estimação O sucatão Pires Veículo Chama, chama Fabinho E a jumentinha faz Oh, 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 oh Oh, saudade da infância, Fabinho E a jumentinha faz Bora dançar, linda E a jumentinha faz Oh, 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 oh Dançarino, te levanta, dançarino Tu tá doente hoje, vida mãe Desde quinta-feira Desde quinta-feira Vamos estar no piseiro É nóis Jumentinho faz Ainda eu estou cansado Da festa do público rodou Eita, Cleófia Estava com saudade da Deuzelina Você fez falta, Deuzelina Bora, Rosa Bora, Rosa Bora, meu patrão Valdiná Dia 5 de agosto Nós estamos lá nos Lá nos Capões Preparador, HD, Caipira Uma garrafa de café Que nós estamos chegando Aê, Raíssa Bonimar A jumentinha do Baião Estoura, João Carroceleiro Chaguinha, pescador Conheci pelos cabelos É sem tirar de dentro O nome dele é Pires Veículos Venda de carros novos e usado Vende até avião agora Eu disse oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passou já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Volta por rodoando É dois pra lá É dois pra cá Eu disse oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passou já pra te pegar Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Volta por rodoando É dois pra lá É do meio do bola Que a gente fica louco E dá virante até umas horas É do meio do bola É do meio do bola No bar é refrigerado No escurinho Nós vamos embora É do meio do bola Que a gente fica louco E dá virante até umas horas Mas é do meio do bola Que a gente fica louco No escurinho Nós vamos embora É do meio do bola Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Passou já Olha o tamanho da barriga Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Volta por rodoando É dois pra cá É dois pra lá Oi, gatinha Me diz onde tu tá Tô lavando meu carro Brizola Não vai trocar moto hoje não Abri o porta-mala Naquele mesmo bar Volta por rodoando É dois pra lá É dois pra cá É do meio do bola Que a gente fica louco E dá virante até umas horas É do meio do Luciene Pires No meio do bola No bar é refrigerado No escurinho É do meio do bola É do meio do bola Que a gente fica louco E dá virante até umas horas Mas é do meio do bola No ar refrigerado No escurinho Nós já mora É do meio do bola É do meio do bola Que a gente fica louco E dá virante até umas horas Pra cima Alô, tio Cristóvão Bora fazer essa música aí A pedido aí Lembrei agora E dá virante até umas horas 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 E dá virante até umas horas